Não tem um player ali, não tem um player ali, tem um player aqui mano, entrou na casa Tomou uma, hasta la vista baby, duas, matei o cara, porra tava conversando com o chat aqui Vou esperar um pouco, caramba galera, tava conversando com o chat da live, viajando Tem um player ali, do nada mano, do nada o player entrou na casa, ai, sai, desgrama mano, de onde você veio sua nojenta Que jovem chato, vem cá, entra aqui, boa, caraca que susto mano, tomara que esse cara tenha aqui te reparar roupa e meu colete velho Esse cara tava sozinho, tava sozinho, só o presunto ali velho, pra cá, ah zumbi, eu não tenho nada pra matar, nossa velho, muitos zumbis Bom, primeiro eu vou prender esses zumbis, vem cá E você também velho Prender esses zumbis primeiro Nossa que nojento velho, sai fora Boa Boa Agora eu vou ver o luxo do cara Eu só vi ele mano, vou deitar aqui no corpo Se eu morrer Vai dar ruim Boa de 12 Nossa, o cara não tinha nada mano, sério mesmo O cara não tinha nada velho Álcool, bandagem, só isso o cara tinha? Mentira Vou pegar essa calça dele aqui velho O cara entrou aqui e não me escutou velho Ué, deixou munição aqui ainda, o cara é doido velho, o cara é doido Às vezes eu acho que eu sou louco, mas sempre encontro uns caras mais doidos que eu Vou pegar essa calça dele que é melhor que a minha Acredito, matei o cara por uma calça gente Zumbi ali ó Mais zumbi ali Caraca Travou Essas travadas aqui realmente é player velho Aberto ali e fechado aqui, ó tem zumbi aqui ou o player aqui Calma aí zumbi, calma aí Galera, cheguei na base militar aqui em cima, a base militar é de Kamenska Eu acho que tem player aqui nesse dormitório do lado velho Porque travou E a porta tá fechada, os outros estavam abertos Fudeu Fudeu chat, vamos vazar A bomba caiu aqui mano Nossa, a bomba caiu na base Vaza, 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 vaza Vaza, vaza, vaza Vaza, vaza, vaza A bomba caiu aqui galera Nossa, vou ter que morrer Forte de bala, corre Droga, isso Consegui sair, boa Mano do céu Achei que eu ia morrer agora, galera Tava ali na base E veio a... A bomba caiu bem na base, mano Caraca, velho Tamo bem ainda, de boa Vambora, nem vou ficar mais aqui Vou vazar, vou vazar, galera Vou ficar ligeiro com isso aí agora, velho Quando caem essas bombas aí de... Zona tóxica aí, ó Tem que meter o pé, velho Zumbi correu Tem player ali Tem player ali na... Galera, tamo aqui na cidade de Stardis Sober Eu tô na delegacia E tem player ali no delega, velho Sabe por quê? Porque o zumbi tá correndo Um zumbi pulou Pulou a... Tem player ali, velho O zumbi não vai pular A cerquinha à toa, velho Deixa eu ver Com certeza tem player aqui na cidade Pegar até a mozinha na mão O zumbi pulou a cerquinha, velho Correr, eles tão correndo Agora pular a cerquinha Não pula à toa, não Caraca Duro que eu vim bem na casinha Ruim de enxergar Ah, tá lá dentro, ó O cara tá dentro da delegacia Já vi ele, tá com um capacete vermelho E uma mochilinha É, então realmente tem player na cidade Vamos ver se o cara tá armado ou não Bom, o cara tá passando na cidade de Stardis Sober Provavelmente ele deve estar armado Porque ele vai subir pra base militar O cara não vai subir na base militar Sem arma, né galera? Vamos aguardar esse cara E ver se ele dá bobeira A gente tenta pegar ele Vamos ver Pronto Matei ele Agora vai encher de zumbi Vamos só esperar Mano, o cara saiu agachadinho Que beleza, hein Se ele tivesse saído correndo Eu não tinha pego ele Como ele saiu agachadinho Foi GG pra gente pegar Tá, vamos esperar Agora tem muito zumbi aqui Tomara que o servidor não reinicie Tô com uma sorte ultimamente Tô matando o player E o servidor tá reiniciando Eu vou lá porque outra vez eu demorei Deixa eu ver se tem alguma coisa pra matar zumbi Uma faca Não, 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 não Meu Deus Aí bugou o que sabe Ah, que merda, mano Essa animação tá horrível, velho Essa animação tá horrível, velho Vamos lá Vamos ver o luz desse cara Vou por aqui, ó Que é melhor Caramba, eu dei uma facada Fez a animação Mas não adiantou Foi nada Vamos ver o luz desse maluco Tem um zumbi ali Vou aqui por trás Aqui Bom, ele tá sozinho Porque eu vi realmente que ele tá sozinho Eu vou fazer igual ele morrer Vou tentar pegar esses zumbis Que eu vou fazer igual ele tomar um tiro Quer ver? Só se liga, mano Não me vê Tá, vem cá você, vem Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Pronto Vou deitar no corpo desse cara E ver se ele tem loot ou não Tá pesado, velho Scorpion na mão Beleza Joga fora Hum, esse kit que eu queria Abreador de lata Opa, munição pra mozinha Garrafa Tá, aqui mais cara Comida Não vai dar não Com duas glock, velho Tô fazendo com duas glock na mão Tendi, foi nada Beleza Bateria pra carro Pinefrine Walklão Supressor Minha pistolinha Na verdade eu nem sei porque eu tô com um glock, velho Porque eu quero Eu quero é Jogar com a CR Tá bem melhor Boa Filé, galera O cara não tinha muita coisa não, mas Ele tinha um kit de couro pra reparar colete E ele também tinha um coletezão bom, né Esse press aqui é melhor que o meu Nossa, tô com fome Tá bom Pegamos o cara Vambora Continua nossa jornada Deixa eu entrar nessa casa Vamos comer só E depois eu vou ali na região da base militar Pelo menos ele tinha munição pra mozinha Que já é alguma coisa, né Munição pra mozinha é bom demais Vamos comer, se alimentar E vamos ali pra região da Estendimia Militar Estendimia Militar